Fala! Bom, agora que você já está, com certeza, na área de membros da 7Play e você já é um afiliado, vamos entender como funciona a 7Play por dentro. Qual é a nossa responsabilidade com você? Como nós trabalhamos aqui dentro? Qual é a nossa responsabilidade e a sua responsabilidade nesse jogo? Bom, vamos entender. A 7Play, ela tem vários departamentos e toda a 7Play, todo o corpo se conecta com você através da gerência de afiliados, que a gente chama de gerência de parceiros. Nossa gerência de afiliados é responsável para levar para você tudo que está funcionando aqui dentro. Nós criamos o produto, esse produto é criado em uma das nossas equipes de criação. Esse produto é encaminhado para um outro setor que nós chamamos de conversão. Essa equipe de conversão analisa o produto e encaminha para a equipe de tráfego. A nossa equipe de tráfego começa a testar esse produto e passar os dados para a equipe de conversão. Essas duas equipes vão trabalhando juntas para desenvolver estruturas e estratégias prontas para serem entregas para você através da nossa gerência de afiliados. Você vai replicar a estrutura que a gente vai te entregar e a gente vai te ensinar não só a replicar, mas também inovar em cima dos nossos ensinamentos, em cima das nossas estruturas. Quando você estiver fazendo o trabalho de tráfego, que é esse trabalho de levar as pessoas certas para a oferta certa, dentro da 7Play nós temos um outro departamento, que é o departamento de atendimento, que é responsável por atender e converter as suas vendas, as pessoas que você leva para essas ofertas, de maneira manual. O que é isso? Os clientes que não concluíram as compras, por qualquer motivo que seja, o nosso setor de atendimento tem pessoas treinadas para converter essas vendas falando um para um, pessoa para pessoa. Além disso, dentro da equipe de conversão, nós temos profissionais capacitados de automação. Esses profissionais estão desenvolvendo estratégias que funcionam de maneira automática para a conversão dos seus clientes, para que as pessoas que você manda para a gente, além de serem convertidas um para um, elas também são convertidas através de estruturas automatizadas de conversão. E toda essa estrutura é ligada a você através do nosso gerente de afiliados. O gerente trabalha como se fosse um elo de ligação entre parceiro, você e 7Play, a estrutura da empresa como um todo. Esse é um pouquinho de como funciona a 7Play entre parceiro e empresa. E agora, como funciona a tua jornada aqui dentro? Bom, você está passando por esses vídeos, essa sequência de vídeos, onde você vai aprender toda a base que vai sustentar a sua carreira no marketing digital. Dentro da 7Play, nós também vamos ter outros cursos de aprimoramento em outras áreas específicas. E além disso, você vai cumprir metas para vir gratuitamente para os nossos treinamentos 100% presenciais, que se chama 7Play Experience, que é composta pela Start e por imersões intermediárias. Então, o que a gente está fazendo aqui na 7Play Academy é ligando o online ao presencial para que você tenha uma riqueza maior de aprendizado e evolução no teu negócio no mercado de marketing digital e no mercado de marketing de afiliados. Então é isso. A gente já já se vê na próxima aula. Bora pra cima! A gente já se vê na próxima aula. A gente já se vê na próxima aula.